Depois de ter sido alvejado, xingado e ameaçado, estou aqui de volta no servidor do Hypixel pra jogar com vocês mais um Sky Wars. Só que hoje eu tenho um amigo que vai me ajudar a ganhar e vai me incentivar em todos os momentos que eu estiver aqui jogando. Eu vou chamar ele e vocês não se assustem, porque ele é muito bonito. O nome dele é... Jack! Macaco e rato. Jack! Agora sim, mano. Olha que fofinho. Você tá fedendo, meu Deus. O Portugal por que se relou nele? Mas o que acontece? Hoje ele tá aqui e ele falou pra mim que tem que ganhar Sky Wars. Mano, vocês zoaram tanto, falando que eu tava ruim. Eu não tô ruim, esse servidor que é ruim. Que seja, eu vou parar de chorar e hoje eu vou ganhar pra vocês. Vou explicar o porquê que eu vou ganhar também, porque eu descobri a manha. O Jack me falou tudo. Ai, esse lindinho, maravilhoso. Tá foda, hein, Jack? Virei, ó. Agora tá chiloso. Mas vamos lá, eu vou começar agora a primeira partida e eu descobri que o maior motivo de eu não conseguir ganhar é porque eu não tenho kit. Eu tenho que ter kit, velho. E kit é só na sorte. Eu não gosto de sorte. Mas que seja, a gente vai ganhar sem kit aqui esse negócio, porque eu tô sem fone. Pronto, agora eu tô com fone, só que perdi um tempão aqui colocando fone no ouvido. Que seja, a gente tem aqui já uma espada e tem aqui um monte de madeira. Só preciso fazer o que? Matar os outros. É coisa fácil, coisa simples. Pena que eu sou uma bosta de joguinho. Simplesmente a câmera pode gravar, porque, sei lá, não tem problema. A gente vai matar ele. Vamos matar ele? Vamos matar ele? Ele tá com uma saturada. Ele tá ali me encarando, ele tá achando que ele vai conseguir ganhar de mim. Mas ele não vai conseguir ganhar de mim, porque eu sou muito mais expert que ele. Ferrou. Perdeu, perdeu o life, perdeu. Ai, meteu o life em mim. Victory! Jack! Eu não sei se gravou minha webcam. Quê? Mais duas? Ah, isso me ferra, hein, Jack? Tá, se não fosse o bastante, o Jack falou que tava ruim demais. Agora eu tenho que ganhar mais duas partidas pra ele. Ô, Jack, maldito! Não tem problema, não. Vim com espada de aero. Olha isso, coisa linda, maravilhosa. Tem mais um baú aqui? Tem mais um baú. Hummm, eu acho que esse mapa aqui é facinho pra gente ganhar. Eu não vou nem pegar o baú que fica ali embaixo, porque eu vou direto aqui, ó, pro meio. Aí eu já vou fazer as coisas lindas. Pera, pensa, Edu. Pensa. O Edu tem potinho de encantamento. Então, ele pode usar o potinho de encantamento. E ele também tem uma mesa de encantamento. Usa o kit, Edu! Por isso que você perde, mano. Eu tenho quase certeza que muita gente aí em casa tá falando a mesma coisa que eu tô falando aqui agora. Então, estou aqui usando o kit. Encantei todos os meus itens. Agora é fácil de ganhar. Sério, agora é fácil. Deixa eu ficar olhando. Mano, tem alguém me matando. Tem alguém me matando. Oh! Tem alguém atrás de mim! Você tirou minha concentração. Você era ali, a ninja, né? Vinha aqui no meu quarto e tirou minha concentração. Eu escutei os passos dele e acabei não conseguindo jogar. É culpa dele. Não é culpa minha, não. Não tem problema. A gente tá aqui em outro mapa. Esse mapa aqui é lindo, mano. Esse mapa aqui é lindo, porque ele já tem ligação direta com o meio. Só que eu tô com o item Shoshu. O item Shoshu não ganha jogo. Pensa, Edu. Pensa. Eu posso muito bem encantar ou posso matar aquele cara que tá lá embaixo. Encantar. Uma pessoa sábia encanta, né? Afiação. Opa, mano. Vou pegar carne aqui, ó. Vamos pegar aqui também os itens de defesa. O que esse cara tá achando que é pra ficar pescando os outros? Sai! Feliz. Não tem problema. Tô descendo aqui já. Ó, bonitão, bonitão. Ferrou, porque tá cheio de negro ali embaixo. Caramba, tem gente aqui em cima. Esse pessoal aqui mesmo vai morrer. Já toma. Tem gente vindo atrás, né? Como sempre. E cai de boca. Eu adoro isso. Eu adoro burrice. Tá, tem gente lá embaixo ainda. E eu preciso matar eles. O problema é que eles estão com espadas de ferro. E eu tô com espadas de pedra. Que isso, né, Edu? Coisa boba. Olha ali, ó. Vamos fazer assim, ó. Conexão caiu. Para de chuver. A culpa é da chuva. Ela fica caindo no telhado e faz a internet cair. Quando a internet cair, a culpa é da chuva. Tá, eu tô aqui em outro mapa. Agora a gente tem que... Vamos colocar um lezinho aqui do bom na espada. E já vamos ficar com um sharpness. Aê! É assim que eu gosto. Vamos pegar os itens de defesa, né? Cadê o item de defesa? Ah, bom, né? Pensei que não ia vir nada, né? Depois de cinco horas aqui jogando esse negócio. Pensei que não ia vir nada de defesa. Tá, o que a gente tem que fazer? Ah, esse menino tá vindo pra minha ilha? Caramba, ó. Ela vem, quer vir mesmo? Não! Eu parei definitivamente de ser um cagão. Eu vou começar a ir pra cima agora. Toda hora que eu quiser. Ficar na ilha não dá certo. Eu tô vendo isso. Eu já joguei nesse mapa. Eu tenho certeza que eu vou ganhar. Fica olhando. Fica olhando. Vamos ver o que vai vir. Hum, nossa. Espadão era boa. Nossa, armadura era boa. Caramba, melhor impossível. Não tem como vir coisa melhor. Só faltou um blaze pra completar. Porque aqui nesse servidor tem blaze, né? Eu morri pra um blaze. Quem não tá entendendo? Eu morri pra um blaze. Pronto. Tô aqui, equipado, encantado. Agora sim é hora da gente ganhar. Ó, o que eu faço? Será que eu vou pra ele do vizinho? Ou será que eu vou pro meio? Eu tô pensando aqui uma coisa... O meu vizinho saiu. Única alternativa é ir pro meio, né? Mas eu não vou fazer burrice, não. Eu vou usar essa ponte aqui. Porque ela tá feita, né? Então, cadê meus blocos? Tem alguém tentando me matar? Tem alguém, né? Vamos fazer assim, então. Eu vou usar essa ponte aqui mesmo. Sem medo, Dudu. Ativeu o modo hard. Jack. Pera aí, Jack. Já falo com você. O Jack não para de falar. Ele não cara bom. Calma, Jack. Pronto. Tô aqui no meio agora. E agora eu quero ver. Ninguém veio no meio? Como isso é possível, mano? O meio só meu. E tem só pra mim. E tem só pra mim. É agora que eu ganho mais uma, Jack. Fica tranquilo. Ó, nossa. Ninguém pegou esse baú ainda. Ninguém pegou também. Mas não tem bosta nenhuma também. Quem vai pegar essa merda? Tem madeira aqui, né? Madeira é bom. Então, esse é o que eu disse. Madeira é muito bom pra gente subir pra parte superior do fist. Pronto. Tô aqui já. Tem dois baús aqui, mano. Não tem nada. Sério? Deixa eu ver. Ah, pelo menos uma maçã, né? Porque é super normal só ter uma maçã no meio. Nossa! Ferrou, 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 ferrou. Meu Deus, Jesus. Vai, maçã. Muito obrigado por você existir. Tem gente vindo pro meio aqui, ó. É isso mesmo. A gente parou de brincar aqui. Vamos só fazer umas coisas boas. Será que eu posso descer por aqui? O cara colocou um esqueleto ali. Opa, opa, você me viu? Eu até ia gastar flecha com ele, mas vou gastar no esqueleto porque esse esqueleto vai me encher o saco a hora que eu conseguir descer lá embaixo. Então, esqueleto, morra feliz. Esquece, gente. Vamos matar esse menino. Cadê ele? Porque ele sumiu. É aquele lá? Será que ele tá subindo aqui? Não, não, não. Ele tá aqui embaixo. Ó, eu consigo descer pela escadinha, mano. Tem a escadinha aqui? Eu consigo descer por ela. Só tenho que encontrar a escadinha. Minha câmera tá parando de gravar toda hora. Eu não sei por quê. Mas eu consegui underpill aqui agora. Na verdade, é porque essa câmera é nova. E eu também consegui enderpill. Enderpill... Ah, agora já era. Eu consigo matar os caras aqui de boa. Consigo matar. Vamos ver pra que lado que eles estão. Tinha um aqui, ó. Tinha um aqui desse lado. Aqui, ó. Vou tacar enderpill e vou matar os dois. Vamos ganhar mais uma, Jack, por favor. Mais uma. O cara sumiu? Ah, ele tá aqui, mano. Sinto muito, carinha, mas eu vou ter que te matar. Vou maçar pra ele. E vai, ó. O que que é isso? Cara, ele não ia pra trás. Mas eu acabei ganhando dele. Mais um ponto pra mim. Jack, seu lindo. Hoje a gente ganha todas. O Jack falou que é a última chance pra mim ganhar esse negócio. E eu tô tentando aqui. Vai ser nesse mapa aqui mesmo que eu vou ganhar. Se liga. Vamos ver que vem de boa aqui. Hum, vem algumas coisinhas bosta. Deixa eu ver aqui o andar de baixo. Porque o andar de baixo sempre tem alguma coisa boa, né? Não pode saber isso. Não tem problema, não. Esse mapa eu nunca joguei na minha vida. Eu tô vendo isso agora. Eu tô pensando seriamente em ir pra ilha do cara ali, ó. Ah, meu Deus. Eu posso pro meio. Se ele me tacar a bolinha, eu morro. Uh, sou ligeiro. Viu o ovo vindo de longe. Tudo planejado. O cara tá indo ali pro meio. É agora, é agora. Eu não acertei uma. Ah, eu tô bem, né? Eu tô bem, né, gente? Nesse Sky Wars. Eu tô muito bem. Agora eu acerto. Acertei, tá vendo? Acertei isso aqui. Me matou. Vamos junto comigo. Vai, tá. Não vou acertar mais bola em você, mas você vai junto comigo. Timmy, hein? Boa, Timmy. Timmy acabou. Eu cheguei aqui primeiro com você, ó. Ai, caramba, ele é muito forte. Tá, ele tinha capacete de diamante e eu acabei derrubando ele. Tem um menino aqui, ó. Se eu chegar rápido, eu consigo matar ele. Você ferrou. Tem outro aqui. Vou pegar o restinho, vou pegar o restinho. Não foge, não. Não! Peguei fogo! Ele tá me derrubando. Ele vai me matar no fogo. Não vai, não. Ele tá regenerando o life dele. Não corre, garoto. Você tem muito item. Como assim eu não apaguei o fogo? Ah, não. Mas não tem problema, não. Eu volto e vou ficar bom nesse negócio. Vou conseguir um monte de kit. Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, mas você pode ajudar ainda. Se você quiser mais Sky Wars como esse, deixa o like aí e dá um oi pro Jack. Ele precisa de oi. Ele é um cara solitário. Só tem eu. Então, pode deixar o oi agora. E é nóis. Vamos embora agora, tá bom? Vamos embora.